Olá, muito bom dia, amigos! Quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e este é o nosso podcast diário do agronegócio. Nesta quarta-feira, nós vamos falar sobre o crescimento da produção de etanol a partir do milho no estado do Mato Grosso. Destaque ainda para a aviação agrícola, setor que passou por mudanças agora recentemente. Vamos atualizar também a previsão do tempo para esta quarta-feira trazer os indicadores econômicos, os destaques do portal AgroLink e muito mais. Acessando agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que acontece no setor. Acessando o nosso site você vai saber que a semeadura da soja começou com atrasos e o cenário é de clima ruim. No Mato Grosso, mas as chuvas estão favorecendo a semeadura em algumas regiões. Cresce também a geração de biogás em pequenas propriedades. Condomínios de agroenergia têm potencial para melhorar a destinação de resíduos agrícolas. Na pecuária, a cotação do boi recuou no mês de agosto. A rouba teve baixa em Mato Grosso e São Paulo, isso devido à oferta aquecida. E uma variedade de milheto está gerando quase R$ 5 mil de economia por hectare. A cultivar, ela recicla nutrientes, o que reduz o custo com fertilizantes. No Rio Grande do Sul, iniciou a semeadura da área para a abertura oficial da colheita do arroz. O espaço na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado vai receber o evento de 16 a 18 de fevereiro. Estes alguns dos destaques do nosso portal AgroLink. E nós abrimos o programa de hoje com uma boa notícia. Que com a queda na safra da cana-de-açúcar, o milho produzido no estado do Mato Grosso, ele se tornou uma grande opção para a produção de etanol. E graças a isso, o estado deve assumir a liderança como o principal produtor de etanol do país. Mais detalhes com a repórter Elisa Malicheski. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. Hoje vamos falar sobre a produção de etanol. Isso porque foi autorizada nesta semana a ampliação da planta de produção em Sinop, no estado do Mato Grosso. O documento da Agência Nacional de Petróleo permite que a empresa paraguaia Impasa Agroindustrial amplie a sua área de produção. Com isso, o processamento passará de 1,75 milhão de litros de etanol hidratado e anidro para 3 milhões de litros cada. A estimativa é de investimentos superiores a 1 bilhão de reais na unidade, fazendo com que o Mato Grosso assuma o ranking como o maior estado produtor de etanol do país. De acordo com o IMEA, o crescimento no estado se deve à alta produção de milho. Como houve queda na produção de cana-de-açúcar em todo o país, o milho acabou se tornando um bom substituto da matéria-prima. Boa notícia que vem lá do Mato Grosso, reforçando a produção nacional de etanol. Rivas? Muito obrigado pelas informações. Mais uma boa notícia, então, vinda do estado do Mato Grosso. E nesta semana, nós vamos aqui virar a pauta. Isso porque também foi aprovada a modificação na legislação sobre o uso de drones nas lavouras brasileiras. Para falarmos mais sobre estas mudanças e as perspectivas para este segmento, eu converso com o sócio-administrador Renato Palhano, ele que é proprietário da empresa GPD Vete Química de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Para iniciarmos este nosso bate-papo, gostaria que o senhor fizesse uma análise geral do setor que envolve a aviação agrícola aqui no Brasil. Esse é um mercado que segue voando alto. Houve um crescimento, segundo o Sindac, de 3,16% no setor, comparando 2020 para 2021. São 2.352 aeronaves hoje registradas no Brasil. Tanto aviões quanto helicópteros que também são utilizados para esse fim. Isso indica claramente que esse mercado continua, não aquecido, mas ao menos se mantendo, tendo em vista toda a situação de pandemia, situação política, economia, enfim, tudo o que acontece no Brasil. Então, os commodities acabam segurando isso. Então, acho que é uma tendência ainda desse mercado continuar crescendo, talvez de uma forma um pouco mais estabilizada, um crescimento não tão robusto, mas acho que crescendo sim. E, ao mesmo tempo, ele está evoluindo, está evoluindo de uma forma bastante interessante. Vide principalmente os trabalhos que, no nosso caso aqui no Brasil, a Embraer está desenvolvendo com aviões elétricos e pilotados de forma remota, ou melhor, sem piloto. Sim. E como o senhor analisa a entrada dos drones neste mercado? Os drones entram nesse mercado de uma forma complementar à parte da aviação, no sentido de que existem áreas que o avião não pode ou não consegue cobrir, seja por questões de topologia do terreno ou por restrições de uma área de preservação ambiental, proximidade a residências ou pessoas ou animais, onde realmente o avião não tem como fazer a operação. É proibido por lei ele fazer esse tipo de operação. O drone, então, entra fazendo esse trabalho, então, nessas áreas onde existem essas restrições, então, trazendo um ganho para o produtor que teria que fazer isso com um autopropelido ou de alguma outra maneira, que ele acaba acarretando no maior custo, no maior tempo e, às vezes, gerando alguns problemas adicionados aí na operação. Além disso, o drone permite uma série de operações, então, não só a aplicação de insumos, que é o produto principal, que se olha muito, está se olhando muito isso hoje, mas também toda essa parte de mageamento, e aí, a partir dessa técnica de mageamento, você poder fazer aí uma série de outros serviços agregados. Então, vão aí desde análise de densidade de solo, fazer a identificação de pragas, erva daninha no campo, fazer medição de produtividade de lavoura, enfim, tem várias técnicas aí que, com a parte de imagem, se pode trabalhar. Agora, Renato Paliano, quais são as vantagens do drone em detrimento ao avião agrícola? Eu não diria que elas entram como detrimento ao avião agrícola, de novo, eles entram de forma complementar ao avião agrícola. Mas você tem aqui alguns pontos que são bastante gritantes, que entram muito forte quando a gente analisa os benefícios que o drone traça ao ambiente. E aí, eu vou falar especificamente dos drones de pulverização. Então, vão desde a parte de agilidade, da precisão, da qualidade nas aplicações, isso é bastante claro, isso resulta numa economia do uso de químicos ou de biológicos, trazendo realmente um benefício muito grande em termos econômicos para o produtor. Aliado a isso, a gente traz outros pontos, como a parte de aplicação em áreas com difícil acesso. Outro ponto que é muito interessante em termos de vantagens, e é um cálculo que é feito e que pesa no bolso do agricultor, é o amassamento na lavoura, amassamento com os pneus, uma vez que são usados os autopropelidos. O drone tira esse custo do agricultor. Então, vai se fazer a conta final do número de sacas produzidas, ou que seriam perdidas com amassamento, isso já paga a aplicação do drone sem problema nenhum. Sim. E hoje, como o senhor está avaliando a legislação vigente para a atuação deste mercado? Do lado do mapa, na sexta-feira da semana passada, dia 22, foi publicado no Dow a portaria 298, que traz aí uma série de atribuições para esse tipo de operação, operação de aeronaves remotamente pilotadas, ou seja, os famosos vants. Aplicações essas destinadas à aplicação de agrotóxicos, de adjuvantes, fertilizantes, enfim, produtos utilizados na lavoura. Ela traz aí uma série de informações, esclarece uma série de informações pela ótica do mapa que são requeridas para essa operação. Em conjunto com a ANAC, que também deve em breve trazer algumas outras novidades nesse sentido, ela dá mais clareza à forma de operação em campo. É uma legislação que, com certeza, ainda vai evoluir, ainda vai trazer adequações à medida que esse mercado vai crescendo, vai evoluindo aqui no Brasil. Nós estamos conversando com o Renato Paliano, ele que é proprietário da empresa GPD Vete Química, de Passo Fundo. Para concluirmos, quais são aí as perspectivas para o futuro, agora a curto prazo, com relação à aviação agrícola, a este mercado como um todo? Tanto no curto prazo, quanto no médio e longo prazo, são bastante otimistas. A gente entende que os drones são uma tecnologia que vieram para ficar, é uma tecnologia que realmente agrega muito benefício no campo. Com certeza, com a evolução tecnológica, vão trazer ainda mais uma série de novidades, de benefícios, realmente de vantagens competitivas para o nosso agro. nós, como uma empresa prestadora de serviços nessa área, a gente enxerga com bons olhos. A entrada nossa nesse segmento foi feita a partir de um planejamento longo, de análise de mercado, de análise de estrutura necessária para poder se operar com qualidade no campo, respondendo às demandas do campo. Eu não tenho dúvida de que esse é um mercado que veio para ficar, é um mercado que vai crescer ainda muito. Este é, portanto, esta entrevista com o Renato Palhano sobre o atual cenário da aviação agrícola e também a introdução dos drones para ajudar a aumentar ainda mais a produção agropecuária. Este é o AgroLink News e nós vamos adiante agora conferir a previsão do tempo do portal AgroLink barra Agrotempo. Os detalhes com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta quarta-feira, as instabilidades continuam sobre boa parte do país. Elas perdem intensidade no centro-norte, mas se amplificam na região sul. Outro destaque do dia é para o aumento do calor na região mais central do Brasil, especialmente sobre o oeste de São Paulo, norte do Paraná, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, região do Pantanal e leste do Mato Grosso. Os termômetros poderão ultrapassar a marca dos 40 graus nessas localidades, mas os índices de umidade já não serão tão críticos. Detalhando um pouco mais as instabilidades no sul, o que vai provocar a intensificação é o aumento da intensidade dos ventos de altitude em conjunto com uma região de baixa pressão. Os índices que medem as instabilidades apontam para valores significativos no leste de Santa Catarina, indicando condições para chuvas intensas em um curto período de tempo, raios, vendavais e potencial elevado para a queda de granizo. Apesar disso, os acumulados ficarão abaixo dos 40 milímetros nas áreas de maiores volumes. E há poucas condições para chuvas no sul do Rio Grande do Sul e norte do Paraná. Na região centro-norte, as instabilidades diminuem, porém, ainda existe o potencial para chuvas isoladas e pontuais no Mato Grosso do Sul e Goiás. Já no Mato Grosso, essas chuvas terão condições para ocorrer em todo o estado, mas de maneira bastante esparça. Outras áreas com aumento nas condições de chuvas ficam para o sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, devido à presença de uma região de baixa pressão e também ao norte do Nordeste, sobre o Ceará, Maranhão e norte do Piauí. As chuvas poderão ser localmente fortes, mas os acumulados ficarão baixos. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente quarta-feira. Muito obrigado pelas informações, tem, portanto, a previsão do tempo para esta quarta-feira, reta final do programa de hoje e eu trago agora os indicadores do arroz. Saca de 50 quilos sendo negociada a R$ 78,90 em Paranavaí, no estado do Paraná. O arroz abre a quarta-feira sendo vendido a R$ 76,70. Isso em Pelotas, no Rio Grande do Sul, mesmo indicador em Turvo, Santa Catarina. Em Boa Vista, Roraima, R$ 75,00 é o preço do arroz, R$ 73,45, indicador inferior. Isto em Uruguaiana, também no estado gaúcho. Com estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!